O que acontece? Escuta só, esse livro aqui não tá sendo mais... Ah, não, tá sendo republicado sim. Eu acho que a Vide, ela fez uma edição nova sobre esse livro aqui, que é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Arthur Schopenhauer. Ok? Ok. Beleza? Então o Top Books lançou esse livro lá, sei lá, década de 90, eu acho que foi. Final da década de 90, eu não lembro de quando é esse livro, mas, né, 97 aí, 97, isso aí, final da década de 90, né, eu li esse livro no início dos anos 2000, né, achei muito interessante e eu queria falar com vocês uma coisa aqui, veja isto, veja isto. A mídia inteira noticia que, olha só, não vai encher a minha sacola, ok? Não vai encher a minha sacola com esse papo de que, ah, tratamento pecoce, tratamento precoce, porra, tratamento precoce, são de inteligência humana, tá? Vocês são burros, então preste atenção aqui pra ver se fica menos burro, se consegue analisar as coisas como elas são. Olha aqui, vamos lá. Aí a mídia inteira, portal G1, R7, 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 eu sempre penso no jogador de futebol, R7, eu acho que é, para exportar de CNN, BBC, aí vai noticiando o seguinte, não, porque a Nature publicou que a hidroxicloroquina não faz diferença nenhuma para o tratamento do Covid. E saiu o artigo aqui, Mortality Outcomes with Hidroxicloroquine and Chloroquine in COVID-19 from an International Collaborative Meta-Analysis of Randomized Trials. Beleza, então aqui, nesse artigo da Nature, são analisados 14 estudos publicados e 14 unpublished, ou seja, 14 estudos não publicados pelo artigo, ou seja, 28 artigos, né, que falam sobre cloroquina nos pacientes, né, cloroquina e covid, foram selecionados 28 artigos científicos, publicados e não publicados, 28 artigos científicos foram selecionados, e foi feita uma meta-análise, ou seja, uma visão estatística sobre esses estudos todos, tá bom? E este artigo, que deu origem a uma, toda uma sorte de matérias da mídia, fala que, né, serve pra nada, cloroquina, né, serve pra nada. Tá bom, tá bom, aí você vai falar assim, viu, vocês estão derrotados, escuta aqui, vamos lá. Como fucking vencer um debate sem precisar ter razão? Vamos lá. Então, este livrinho, esta peça de Arthur Schopenhauer, analisa 38 estratagemas de dialética herística, ou seja, de, né, convencimento, de discussão, tá bom? Então, aqui, por exemplo, se você quiser, né, aprender a ser um canalha, esse livro aqui, ele te ensina, e parece que andaram lendo esse livro com muita atenção, né, ou é uma canalice ontológica, uma canalice existencial, porque aqui são 38 estratagemas, não vou ler todos, mas pensei alguns que eu creio estar absolutamente bem representados aqui, neste artigo da Nature, ok, ok. Primeiro uso, primeiro estratagema, então são 38, né, existe um estratagema chamado uso intencional de premissas falsas, e ele fala, podemos também, para comprovar nossas proposições, fazer antes uso de proposições falsas, Se o adversário não quiser aceitar as verdadeiras, seja porque não as reconhece como verdadeiras, seja porque percebe que delas a tese será deduzida como consequência imediata, então adotaremos proposições que são falsas em si mesmas, mas verdadeiras ad hominem, e argumentaremos ex-consciousis a partir do modo de pensar do adversário. Então, olha o que ele faz, faz uma concessão, vamos então, vocês estão aí falando que a hidroxicloroquina funciona, vamos fazer um estudo robusto, sólido, 28 artigos científicos vão ser analisados, e veremos então se a hidroxicloroquina, cientificamente, ela tem alguma função no tratamento de Covid-19. Aí você vai analisar esta bela peça, né, da Nature, e você vai olhar aqui, né, a análise. Os 14 artigos publicados em cima, os 14 artigos publicados embaixo, aqui na página 7 desse artigo, e você começa a ver o nome dos estudos, né, NCT 04 não sei das quantas, WHO, Solidarity, Coalition, Recovery, ah, e aparece um estudo chamado Recovery, olha só. E aí um sujeito que não saiba ler artigo científico, vai fazer o quê? Vai pegar esse artigo e vai direto lá pro final, quer saber a conclusão, a discussão do artigo, né, quer saber se funciona ou se não funciona, e a discussão é não funciona, né, pronto, essa é a resposta do artigo, né, o artigo fala que não tem efeito, né, que a coisa não é boa, não funciona, vamos ver aqui o que o artigo mesmo fala. É isso aí, pronto, falou, né, beleza. Só que quando você vai lá na página 7, você vai olhar pra esse Recovery, esse estudo aí, Recovery, é um estudo isso, né, então pegaram 28 estudos, esse é um dos estudos. Este estudo, sozinho, se você olhar na última coluna dessa página 7, tem ali peso, weight, em porcentagem, e aí diz assim, ó, qual que é o peso de importância de cada estudo para toda análise estatística? E aí eles colocam 73,7% do peso, ou seja, esse estudo Recovery sozinho é como se fosse o estudo, pra que fizeram a maldita meta-análise, porra? 73% do resultado depende desse estudo, você tem que ir lá, então, no Recovery. Você entende? É uma premissa falsa, entende? Olha só, meta-análise, neste caso, é uma premissa de autoridade falsa, porque entendo uma coisa cientificamente falando, olha, um estudo, dependendo de como ele for feito, ele é robusto. Então, você pega 28 estudos e faz uma análise estatística de todos eles, entenda, essa análise estatística de todos esses estudos, ela tem mais força do que um estudo solitário, você concorda ou não comigo? É assim que funciona na cabeça da comunidade científica e dos médicos que estão lendo isso aqui. Jornalista, tadinho, não sabe nem do que eu estou falando, estou falando dos médicos. Jornalista, tadinho, o jornalista lá sabe, meu Deus do céu. O jornalista, se olhar para uma tabela dessa aqui, tem uma síncope, tem uma tetraparesia espástica, não levanta nunca mais, tem um AVC hemorrágico na mesma hora, não levanta nunca mais. O jornalista não vai conseguir nem ler o capítulo do livro aqui, que está em português e é prosa. Vai conseguir ler, porra, a tabela verdade, tabela estatística aqui, tabela com análise de diamantes, não lê, né? Então, assim, não estou nem falando para o jornalista pobrezinho, estou falando para a comunidade científica. A comunidade científica, vê o artigo, então, olha só, caiu na primeira falácia. Se aceitou que a meta-análise é verdadeira, caiu nessa primeira falácia. Uso intencional de premissa falsa, porque eles não estão analisando a meta-análise, estão analisando o estudo recovery. E eu vou ter que ir lá no recovery daqui a pouco para ver com você, né? E aí faz uma fuga do específico para o geral, outro estratagema. Se o adversário solicita expressamente que apresentemos alguma objeção contra um ponto concreto de sua tese, mas não encontramos nada apropriado, e são eles pensando. Devemos enfocar o aspecto geral do tema e atacá-lo assim mesmo. Presta atenção, ninguém falou que hidroxicloroquina funciona em paciente que já está muito doente, em paciente grave, em paciente com coração tomado. Meu Deus do céu, é tratamento precoce. Precoce. É antes da coisa encaminhar para a gravidade, antes do paciente precisar ser internado, antes do paciente ser hospitalizado, antes do paciente ser entubado, antes do paciente estar com VNI, antes do paciente estar em ECMO. Então, antes, precoce. Meu bom Deus. Antes, prescreve-se hidroxicloroquina segundo aqueles apóstolos do tratamento precoce. Agora, o que que... Aí vamos lá, vamos ver o estudo recovery, que a meta-análise põe como o 73%. Aí você vai para o recovery? Estudo também, publicado pela New England. Olha só, jornal prestigioso. Effects of Hidroxicloroquina... Isso é o título. Em pacientes hospitalizados. Ué, mas ninguém falou que é para dar em paciente hospitalizado. É para fazer tratamento precoce? Cacetinho. Olha só. Precisação. A meta-análise, bicho... A meta-análise já é furada, porque ela põe o peso inteiro em um único artigo. E este único artigo não está falando sobre tratamento precoce. Esse único artigo está falando sobre tratamento de paciente grave. Paciente internado, porra. Isso é a fuga do específico para o geral. Olha só. O específico é... Temos que ter hidroxicloroquina em quem não está ainda com todos os sintomas. Específico. O geral é assim. Hidroxicloroquina funciona? Vamos dar para todo mundo que está internado. Ah, viu? Não funciona. Aí fala que esse estudo da New England realmente fala. E ninguém falou que falaria o contrário? Conclusão. Os pacientes que receberam hidroxicloroquina não tiveram uma incidência menor de morte até 28 dias do que aqueles que receberam tratamento normal. Olha, mas todo mundo já sabia disso. Ninguém falou que hidroxicloroquina em paciente internado funciona, porra. Por que você está falando? Então, olha só. Cria-se um espantalho, né? Cria-se um espantalho. E aí você ataca esse espantalho. E os jornalistas da comunidade médica, né? Que não sabem ler artigo científico. Ah, então... Ah, está derrotado o argumento da cloroquina. É, eles derrotaram o espantalho que eles criaram. Que eles criaram. Você está entendendo? E aí o que começa a acontecer é o seguinte. Aí o pessoal do outro lado, que não é o meu caso, porque a gente está fazendo análise científica. Eu estou abrindo um artigo para vocês aqui. Aí vem esses outros jornalistas também exagerados, para cacete do outro lado, né? Que querem defender tratamento precoce. Aí começa a exagerar. Porque aí funciona para tudo. Hidroxicloroquina é uma beleza. Ninguém mais morre de covid se tiver hidroxicloroquina. Aí começa a exagerar. Exagerar, exagerar, exagerar. Eles não são médicos, porra. É um bando de jornalistas. Eu nunca vi um paciente na vida. Se vê sangue e desmaia. Essa aqui é uma outra falácia. Então é evidente. Quando uma briga... O que começa? Uma briga. Um lado começa a botar o outro mais nervoso. É assim que funciona. E se o sujeito sabe brigar, o que ele faz? Ele começa a botar o outro mais nervoso. Aí o nervoso começa a exagerar. O que ele faz? Ele pega esses exageros e contra-argumenta sobre os exageros. Ora, exagero, exagero. Exagero não é bem a verdade. E também dá a impressão de que venceu. Então aqui... Isso aqui é um estratagema. Aqui, um estratagema desse livro. Que está no livro. Do Schopenhauer. Como vencer um debate sem precisar ter razão. 23º Estratagema. Impelir o adversário ao exagero. A contradição e a luta impelem a exagerar as afirmações, como eu disse. Por isso, podemos provocar o adversário contradizendo-o. E induzi-lo assim a exagerar para além do que é verdade. Uma afirmação que em si, em certo contexto, pode ser verdadeira. E uma vez refutado o exagero, é como se tivéssemos refutado também a proposição original. Vocês são muito bobinhos. Porra, vou te falar uma coisa. Porra, tem que ensinar tudo para vocês, meu Deus do céu. Essas coisas eu não estou inventando na minha cabeça. É tudo registrado em livro, você está entendendo? Porra, vocês não leem nada. Eu estou com um jornalista agora. Porra, parece um monte de criança falando. Estou falando de um jornalista lá desse jornalista. Não, estou falando daqui do lado de cá. O pessoal mais comprometido com a verdade. Também, porra, cai igual um pato, maluco. Porra, fica... Entende? E o pessoal da comunidade científica é a mesma coisa, cara. Está aqui o artigo, cara. Está aqui, ó, tudo aberto para a gente ver. Então, a meta-análise, né? A meta-análise, ela dá peso a um único artigo. 73%, ou seja, todo o peso é de um artigo único, chamado Recovery, do New England. Ou seja, a meta-análise é da Nature. Foi essa que a comunidade de jornalistas escolheu e falou, não funciona. E aí, esse artigo do New England, está falando de paciente grave, paciente internado. Porra, eles estão brincando. Isso aqui, obviamente, é uma palhaçada. Tem alguém se importando mesmo com as vidas, se importando com a população, com a comunidade, para o pessoal ficar tranquilo, ficar calmo, saber para quem ir, saber para onde correr. Não. Tomaram partido já, tomaram posição. E pode falar o que quiser, que eles não vão mudar. Eles vão ficar arranjando estratagemerístico para ferrar a tua cabeça. Lê esse livro aqui, para você ver assim, ó. Caramba aí, eu não sabia, eu sou feito de otário desde sempre. Eu sei que você é feito de otário desde sempre. Estou tentando te avisar, isso já tem um tempo. Já tem um tempo. Graças a Deus o mundo está desse jeito. Porque a coisa fica tão bizarra. Está tão bizarra. A Nature escorregando. New England escorregando. Todas as agências de notícias do mundo escorregando. Qualquer pessoa com dois neurônios, tico e teco funcionando, conectam um no outro e falam, estão me fazendo de otário. Estão querendo fazer de trouxa. Mas para cima de mim não, malandro. Fica aí com as tuas paradas que para cima de mim não. Só que eu estou lendo. Eu estou vendo. É igual a mesma coisa. Esses médicos velhos aí. Teus médicos velhos que adoram falar de medicina baseada em evidência, não sei o quê. Aí o que eles fazem? Em vez de eles analisarem um artigo por dentro, eles leem conclusão do artigo. Abstract e conclusão. Realmente, no texto do artigo, está falando essas coisas. Não funciona, funciona. Meu Deus do céu! Não é assim que se analisa as publicações científicas. Você tem que ver o dado. E às vezes o dado está camuflado. Às vezes você tem que mandar carta lá para o editorial, lá da New England, lá da Neide. Fala só, expõe esses dados, abra esses dados, porque esses dados aí vocês fizeram o que vocês quiseram. Mesmo olhando a tabela, mesmo olhando a estatística, mesmo olhando... Não dá para aceitar. Você tem que ir lá e confrontar. Você está entendendo? Então, olha só. Recomendação do DOC aqui. Leia esse livro. Leia aos poucos. Leia quando estiver no banheiro. São 38 estratagemas. Em 38 cagadas você terminar de ler esse livro, porque é curtinho. É um parágrafo. É dois parágrafos por estratagema. Então, em 38 cagadas, você terminou de ler o livro. Se é uma pessoa que está em prisão de ventre, vai demorar mais tempo. Se é uma pessoa que caga duas vezes por dia, vai ler mais rápido. Mas você vai deixar de ser burro. Vai aproveitar ali o tempo, né? Aproveitar. Ao invés de ficar cagando e vendo o Instagram, ficar jogando para cima, vendo o gatinho pular de um lado para o outro, lê o livro. Vai te fazer um bem danado. Beleza? Então é isso. Se você gostou dessa live, compartilhe o link com as pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. E ative o sininho